Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, olha nós aqui de novo Hoje dia 9 de maio de 2024, né? Você vê um fogãozinho a lenha Fogo de pau? O fogo de pau, como diz o fogão Fogo de dragão, como diz o meu amigo Edmilson Hoje nós vamos fazer, a comadre vai fazer um frango caipira pra nós hoje O senhor Edmilson falava que é fogão de pau É, fogão de pau O senhor Edmilson fala da boca de dragão Boca de dragão Vamos ver, você acendeu a boca de dragão? Aí gente, aí já acendemos o fogo aqui, tô esperando a comadre vai chegar Já, já vou pegar uns temperos aqui Mostrar pra vocês como que tá a nossa horta Já nota como que tá bonito lá Aí gente, ó Faz dia que eu não mostro pra vocês aqui Ó, isso aqui tudo é pimenta, gente, ó Tudo é pimenta plantada nos vasos, já que não tudo é mudo Ó, nós já estamos colhendo couve, almeirão É que um dia temos giló Né? Olha lá, as couve como tá linda Pepino já tá ramando, gente Um pepino muito bom pra saúde, muito saudável Aqui hoje nós temos cenoura As alfaces, vou mostrar pra vocês, ó Ó, pimentão Dá uma olhada, ó Os tamanhos do giló, ó Já, ó Já dá uma feita cozido no arroz, já, ó Pra quem gosta, eu amo As pimentas Aqui nós já temos colhendo rúcula Alface crespa Um espetáculo da alface americana Né? Machis Pimenta braba Cebolinha Coentro Sarsa E Bastante amor Então vamos esperar que o Madiel chegar E vamos começar o preparativo Né? Segunda feita eu estou esperando o meu amigo Bidão Lá de Votaporanga, São Paulo Vim É só a galera, opa Ó, o Gui vê assim, gente Ó, as mudas Isso aqui é as mudas de manca que a Vanessa fez, ó Isso aqui nós vamos plantar lá na frente, lá, pá Ah, é mamão Que hoje nós já temos mamão pra colher, ó Eu acho que a batata doce já deve ter algum Dá uma cabocadinha pro dedo lá mais Pra mostrar Depois eu vou olhar Eu acho que não tem não, molhou muita sombra Mas eu deixei ela mais pra poder criar mais muda, né? Pra plantar Aí, gente, ó Tem nabo, rabaneio Tem tudo, gente Graças ao Senhor Jesus Cristo Né? Um pedacinho de terra disso aqui Você consegue produzir bastante coisa Tanto pra nosso alimento Quanto pra alguns amigos A gente distribui Né? Então, vamos esperar que o Madiel chegar E vamos começar a resenha Né, amor? Tem tempero diferente hoje É, hoje nós vamos comer um frango diferente hoje Um abraço Até aqui a pouco Aí, gente Acabei de colher aqui, ó Olha que rúcula linda, gente Ó Uma rúcula Um coentro Uma cebolinha Já vou pegar o tempero Com o Madiel já chegou Bom dia, com o Madiel Manda um oi pra galera aí Bora fazer aquele frango em caipira, gente Hoje nós vamos comer um tempero diferente hoje, gente Nós já tá Diz a sofrência Que ela já tá cansada De querer comer o tempero dela Comeu o tempero da comate Esse dia o João salvou na cozinha, né? O João veio aqui e fez feijoada Com mais o Américo O Américo tem o macarrão Né? A Diana fez o marroz E deu uma mudada um pouquinho Então, o boca de dragão O fogão de pau já tá aceso Vou atiçar ele mais um pouquinho aqui E vamos aos preparativos Já voltamos aí Aí, gente Ó O fogão atiçou Tá com o Madiel Tá preparando os temperos Eu vou fazer a gordurinha da galinha Porque ela tá muito gorda Vou fazer ela com a própria gordura dela Ó Maravilha Vai do alho Agora vou colocar aquele coloralzinho Caipira Colocar no outro Ó, gente Olha Olha que galinha gorda Aí, detalhe Criamos da ceia e da comate Não é do quintal, não Além de fazer Ela tá chufrando Olha, espurra a gordura E aqui é só uma, gente Ó Olha o tato Olha Boa, né, Tupato? Boa Ótimo E vou fazer uma pergunta pra vocês Quem gosta de frango caipira Deixa um comentário de vocês aí Eu não sei o que que vai ser acompanhado, gente Até agora tô vendo só o frango sendo feito Né Eu não sei o que que vão inventar ali Nesse meio tempo A Vanessa já tá cortando Preparando aqui já a cebolinha Lavando a rúcula Né, amor? Fazer uma salada, né? Olha aquela saladinha esperta Ó Do orgânico Que linda que a rúcula, hein? Isso Só alegria, hein? Eu não posso ficar sem salada Alguns amigos falam assim Ô, Marcão, pô, e o regime? Você tá aí na resenha com o pessoal Coisa e tal Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu tô no regime Mas os convidados que vêm pra cá não tão E esse aqui é o nosso trabalho Então, o que nós pudermos fazer melhor Pra receber nossos amigos Nossos clientes Nós vamos fazer Né? É feijoada, é churrasco Mas no entanto Não é quer dizer que eu tô comendo Não tô morrendo pra morrer não Tá? Dão agadinha, ó Ó, ó Dão, ó Né? Tô estretou Caminhando Tô estável Né? Sobre a Sobre o peso aí Tamo Correndo atrás Não é fácil emagrecer, meus amigos Mas, fechando a boca bem Nós estamos Tivagadinho Vamos conseguir Beleza? Tá aqui, meu amigo Fumaça Também aqui Nós batemos no papo Quero mandar um abraço Toda a galera de Itaporã, né? É Itaporã? Né? De toda a galera de Itaporã? E vamos que vamos, hein? Já voltamos Olha aí, gente Ali tá o Fânico vai fazendo E a Vanessa E eu tô fazendo aqui Porque tá mais fácil Tá mais perto Porque a polenta Eu gosto de cozinhar ela bem cozida Porque senão o fubá fica Como tu fala? É cru, né? Então, tô fazendo uma polenta Eu gosto de fazer assim, ó Aí, gente, ó Enquanto isso Com a madra tá na lida do frango E eu vim fazer uma polenta Pra gente comer com o frango Eu gosto de dourar Faz de vários jeitos, né, gente? Cada um faz o seu gosto também, né? Mas esse é um jeito que eu gosto de fazer também É, eu tô dourando a cebola Na manteiga Aí eu gosto de dar uma douradinha nela Bem douradinha Coloco um pouquinho do tempero Pega a marida aqui Vou pôr um pouquinho desse tempero aqui Sobramir Pra chegar o salzinho na polenta Vou fazer a polenta Já coloquei o fubá aqui, ó Na água Pra diluir Pra na hora que eu jogar lá Não pelotar Aí aqui, ó Aqui é uma chicha aqui também, gente Ó Da horta Já tá quase douradinho, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar água Mais ou menos a metade aqui da panela de água E vou tampar e vou deixar ferver Depois que ferver Que eu venho com o fubá e coloco Aí Tempo de fogo Deixar cozinhar Isso aí, gente Enquanto isso O frangão aqui Só Será que vai ficar bom? Ih, gente Dá uma olhadinha Como tá ficando isso Ah, que mal, hein? Top Será que vai dar bom isso, gente? Top demais Olha Meu Deus do céu E ali, a dona Vanessa Como tá pro lentinho, hein, velho? Agora ela vai cozinhar o fubá Parei de mexer agora Vou fechar Já engrossou Já tudo agora que eu parei Agora é pra dar o ponto Ah, é Pra cozinhar bem o fubá Pra não ficar com gosto de fubá cru, né? E um feijãozinho novo também pra acompanhar Com a chicha Com a chicha Ave Maria Aí é só alegria, meus queridos Tá quase pronto, né, velho? Quase Como eu não tenho o marmo molido Eu vou pôr o prejantão e a mussarela por cima Vou pôr o molhinho de tomate Será que vai ficar bom, amor? Eu acho que vai Não sei não, hein Porque isso aqui, gente, é arte Porque eu nunca fiz isso, entendeu? Tá enfeitando É Eu nunca fiz Já pôr nem vou fechando isso Então eu vou pôr só um pouquinho Só pra não ficar Branquelo Agora eu vou pôr Ó, o presunto Não era pra vir pra cá não, rapaz Que xerido Tem eu? Com o presunto Ah, fugiu Nossa, com francaipira, pastor Será que vai dar bom? Eu não quero Vem lixando Aí Aqui é gordo fazendo gordite, gente Fazendo arte Porque, olha E essa comadre aqui Cabambão não chega pra lá No No frango, né comadre? Meu Deus do céu Aí, gente Agora vem uma camadinha de presunto, amor A mussarela Aí eu vou pôr pra gratinar No forno Meu Deus do céu Isso aí é uma polenta ou uma lasanha? Na verdade Vai ficar bom se tiver que enchar com carne mozinha Igual meu amigo Miguel Alves faz isso Mas como nós não tem tu Vai tu mesmo Mas com certeza também vai ficar com a mão E tomar o... Ah, com certeza Olha, gente Quando eu acabe de preparar aqui Agora já tô pôr no forno Daqui a pouco nós volto pra mostrar pra vocês, hein Vamos que vamos Eita, gente, hein Será que vai ficar bom isso aqui? Dá uma olhada Ó Feijãozinho com machixe Acabou de cozinhar Não dourou Porque eu esqueci que a minha travessa Não cabe no meu forno Mas ficou ótimo, amor Aí eu tive que esquentar só no micro-ondas Arrozinho e estampa a panela aqui, amor, do frango Franguinho da comadrinha Olha Dá uma olhada nisso, gente Vamos embora almoçar, né? Temperar uma salada Meu Deus do céu Tem pra no prato, amor É, né? É? Vamos servir, gente Daqui a pouco nós volto aí Meus queridos Agora sim, ó Vamos almoçar Um pratinho com salada Um pouquinho de polenta E um feijãozinho cozido na hora E machixe o franguinho Servido, meus queridos? Vamos que vamos, hein Deus abençoe a todos E um ótimo dia Obrigado, comadre Dá, tá bom, hein Vamos que vamos Pena pra vocês que o sabor não sai ainda Agora eu vou pegar firme aqui, gente Eu gosto desses pedaços mais com osso, né? Eu gosto da carcinha Eu gosto dessa parcaça aí Eu gosto daquela da cumbuca lá atrás Isso aí é o meio da costela, né? É a parte de a parte... É, é bem seco, ó Só tem osso Comadre, ficou bom, hein? Ficou bom mesmo Eu gosto dessas partes que tem osso Ficou muito bom Ficou bom mesmo